Olha bem como nóis tá Olha bem como nóis vem, é o bonde da serra Nóvinha é o melhor que tem Pode juntar cara e a cidade, é a serra que incomoda Pode juntar cara e a cidade, é a serra que incomoda Os menor cortando ouro, chegando de Honda City As novinha fica doida, a playboizada se opina O sistema representa, a serra é o crime Os menor corta o que quer, mas sempre tão no regime Dia a dia na favela, tranquilão, mó lazer Várias mulher, vários rolés, é assim que tem que ser Os menor aqui da serra, que parte está nacional Já passou no SBT, na Globo e balança o geral De dia nós tomo corre, é o que garante o lazer De noite na melhor boate, ostentando o poder Não queremos ser melhor, bem pior que ninguém Nós só fazemos o nosso sem prejudicar ninguém De dia nós tomo corre, é o que garante o lazer De noite na melhor boate, ostentando o poder Não queremos ser melhor, mas também nem pior que ninguém Nós só quer fazer o nosso sem prejudicar ninguém Nós só quer fazer o nosso sem prejudicar ninguém